Se você não tem uma foto antiga, você não tem uma história, de um acontecimento. Se você também não tem nenhuma foto de seus avós, de sua família, de seus filhos, não terão uma história para contar no futuro. E o futuro sempre quer ouvir uma história. Meu nome é Sérgio Jorge, sou fotógrafo há mais de 60 anos e quero convidar você a fazer parte da produção do meu livro. Sérgio Jorge nasceu em Amparo, interior de São Paulo e esteve presente em importantes acontecimentos da história do Brasil. Com seu espírito incansável, fotografou as obras e a inauguração de Brasília, as primeiras corridas no Autódromo de Interlagos, esteve na demarcação territorial brasileira no Polo Sul e na construção da Rodovia Belém-Brasília. Através de suas lentes, Sérgio Jorge eternizou o casamento e o milésimo gol do rei Pelé. As vitórias do pugilista Éder Jove, a moda extravagante de Clodovil Hernandes, os últimos dias de Assis-Chateaubriand, a tragédia do edifício Joelma, entre tantos acontecimentos ao longo de 60 anos de profissão. Após os primeiros anos vividos entre o estúdio de seu mentor Elisário Negrão e o cine-fotoclube de sua cidade natal, Sérgio Jorge parte para a capital paulista, apostando todas as suas fichas na frenética cidade grande. Tornou-se uma espécie de cronista visual do período, desenvolvendo um trabalho marcante e de grande repercussão. A autodidata trabalhou no jornal O Dia e na Gazeta Esportiva no início de sua carreira e por 11 anos esteve à frente da Bloque Editores na revista Manchete. Em 1960, vence o primeiro éço de jornalismo, tendo sua famosa foto do cachorrinho, publicada em mais de 36 revistas do planeta, que retrata a luta de um garoto para salvar o seu cão do homem da carrocinha. Nos anos 70, como repórter fotográfico na Editora Abril, ajudou a criar um dos mais famosos estúdios daquele tempo, o Estúdio Abril de Fotografia, responsável pela formação de inúmeros profissionais reconhecidos nacionalmente. A partir de 1975, dedica-se exclusivamente ao Jorge Estúdio, como fotógrafo publicitário, atendendo a grandes clientes como Avon, Ford, General Motors, Pirelli, Tramontina, Brastemp, entre outros. Sérgio Jorge atuou como palestrante em diversas cidades do país, participou de inúmeras exposições em grandes capitais e, hoje, aposentado, divide seu tempo entre a família, os amigos e como presidente do Cine Fotoclube de Amparo. Sérgio Jorge atuou como palestrante em diversas cidades do Cine Fotoclube de Amparo.